Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Third Age do War Moss com os Orques das Montanhas Lulosas e hoje preparamos aqui para lutar uma vez mais contra os anões em campo de batalha contra o capitão Narvi, nós estamos em grande vantagem numérica, eu até diria que em termos de qualidade de tropas nós também estamos mais ou menos bem, nós já lutamos contra eles aqui nesta zona, contra um exército maior do que este e não foi um grande problema, portanto eu acho que hoje não deveria ser outro e a qualidade de tropas é mais ou menos a mesma que eles tinham de outra vez. Os mais perigosos hoje sejam mesmo os Matthew Warriors of the Iron Hills, os Dragon Slayers também são complicadíssimos, a gente conhece-os bem da nossa campanha com os anões também, usamos-o muito como o backbone dos nossos exércitos na altura e enfim, portanto vamos começar o episódio 2 aqui com uma batalhinha clássica à Third Age acabar se calhar com o último exército dos anões que ainda existe nesta zona, pelo menos exército móvel e tentar avançar para aqui a cidade deles que nos está aqui entalada como basicamente uma missão para ser conquistada no último capítulo tivemos uma grande batalha contra as forças de Arnor aqui perto de Ostor que é defender a nossa frente noroeste infelizmente o grande Musul, um dos nossos generais mais antigos desta campanha do jogo dinâmico apareceu em campo de batalha, deu a sua vida ao lutar contra Arnor e por isso abriu uma vaga do jogo dinâmico e temos já ela preenchida imediatamente, o que foi ótimo e nós iremos falar já disso depois desta batalha, quando passamos para o primeiro turno propriamente do episódio 2 assim como também vai abrir outra vaga hoje, malta, mas será por notícias um bocadinho mais tristes, digamos assim e pronto, mas abrirá na mesma mas a seu tempo eu falarei do jogo dinâmico, malta quando passamos para o próximo turno, acho que é quando faz mais sentido agora, vamos então matar alguns anõezinhos que é tão bom matar anões pela manhã opá, por amor de Deus não me levem, não me tirem isto de fora do contexto obviamente que eu estou a interpretar o nosso grande líder Orc, não é? e não estou a falar dos anões, enfim, de quem sofre de nanismo estou a falar dos anões, anões mesmo dos senhores anéis a raça dos anões vamos só ouvir o que é que o nosso alto líder da confederação das montanhas nebulosas tem para nos contar e depois então partiremos para a palha e já não muitas palavras hoje, curiosamente não muitas palavras até estou, devo confessar que estou um pouco desiludido com o com o naglo o naglo, perdão o grado porra, meu este tipo de terreno não me agrada muito devo-vos confessar com as minhas balistas então, que eu queria usá-las bem hoje posso começar tipo aqui ah, não posso, pois porque é que leves anões? e... está bem, mas também é uma questão de elas subirem um bocadinho aqui em cima e depois também já têm mais visibilidade não é drama temos bastantes arqueiros eles, outro mês que os usamos contra os anões correu tudo muito bem e eles fizeram um ótimo trabalho contra os anões não é preciso estar também com coisas de... tipo de formação solta porque basicamente enfim eles não são grande coisa em termos de unidades de míssil não é preciso estar mais pesada atrás para tentar poupá-la um bocadinho os trolls vão ser úteis sem dúvida vamos tentar usar os nossos works de maneira a cairmos em cima da própria artilharia deles caramba, devia ter feito ali corra um bocadinho para lá oh estes senhores e eu não desagrupei? chefe desaturado chefe desaturado este gajo também caguei nele no próprio agrado o que não está bem o material cerco desta gente cá atrás agora disparem já caramba realmente a visibilidade não é grande coisa mas por que é que vocês estão aqui assim? porque eu não mexi em vocês está bem está a céu estão a disparar sequer não estão a disparar sequer agora não estão a acertar porra nenhuma não mas nós temos que vir mais para cá cá para cima um bocadinho corram mesmo que é para ver se ainda apanham uns gajos corram mesmo que é para ver se ainda apanham uns gajos tá talvez não 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 eu eu que ou que Ah, esparem, ainda assim temos um morro a nossa frente mas olha é possível, até mandava disparar para aqui mesmo. What the f**k? Pronto, já está, que vantagem do caralho que os gajos têm, hein meu? O que é isto? Ai se assim esquece, vamos reposicionar para lá, fogo meu, cópia! E aí E aí Não, deixa lá, a minha baliça não acerta em p***** de nada, meu. Nenhuma destruímos, meu. Ah porra, se não dá. Não, deixa lá. Vai lá, destruímos agora. Destruímos Dugas, já não vai mal. Mas sinceramente ali as catapultas dele é que me estão a causar mais problemas aqui. Não sei o que é, não tem range nenhum, meu. Olha boa, já foi uma. Olha, eles estão a avançar, estes vão começar lá com flechas por todo lado agora. Não tem hipótese. Acho que vai ser uma desgraça para eles aqui. ... ... ... ... ... Obrigado. Carga nas costas. Boa carga Warx, uma boa carga. Agora estão a avançar contra nós. Seus gajos de flechas. 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 Seus gajos. Seus gajos de flechas. Seus gajos de flechas. Seus gajos de flechas. Agora desce a chacina completa aqui Mesmo assim meu Perdemos sempre muitos almas Caramba Seca Estamos tanto com esta vantagem toda numérica Ok Encham-me estes gajos de flechas aqui cara, isso mesmo. Olha lá, não há hipótese aqui. Isso é um gajo de catapulta, meu. Os inimigos são malvados. Eles perderam a maioria deles. Estes orcs também vos digo uma coisa malta, são muito fuleiros. Eu não tenho necessidade de crossar o mundo de lado, meu. Assim. Isso não foi grande coisa outra vez, porra. Vocês não saem fazer uma carga como deve ser? Não tem nada. Olha, menos persigam os gajos de uma porra. Aqui encham-me de flechas estes crossbowmen. É nem enchendo flechas os gajos morrem. A Batonarby finalmente morreu. Agora sim estão a aparecer para as flechas. Amos todos corpo a corpo. Em cima dos gajos. Quem é que ainda luta meu? Alguém deve lutar para apenas não termos ganho a batalha. O que é ali um Dragon Slayer da caca meu? Agora apanhem quem conseguirem. Tenho a certeza que estes gajos morrem todos. Se eu não estou em erro eu acho que ainda em Doom estou a recortar algumas tropas para este exército também. Portanto. Por ai também temos boas noticias na verdade. Estes Trolls recortaram-se muito bem e ganharam experiência. Dois Chevron de cobro hoje. Nada mal, nada mal. Unidades boas para ir retreinar a da Endume também. Mal seja possível. É só que ele escapar e depois destes TAY ganha. Vai lá contar. Vai a Erebor. Dizer o que é que vem para eles. Vitória clara. Alto chefe. Sim senhora. Até não tivemos assim tantas perdas. Só por curiosidade quanto é que os meus homens mataram. Não muito porque também não havia muito para matar não é? Porque as Trolls ainda mataram muito 20. Morgriders foi quem matou mais. Quem diria? 72. Su senhora. Uma grande vitória para começar o capítulo 2. Esmalte. Muito bem, muito bem. Tem um livrinho novo com notas para vocês para o jogo dinâmico. Que o outro já estava a deitar por fora. E enfim. Agora também vamos passar para o próximo turno. E depois teremos então a oportunidade de ver o novo membro do jogo dinâmico. As novas decisões dos outros membros. E então a tal questão que eu disse que nos vai ter que fazer abrir uma nova vaga. Hoje também. Tchau. Tchau. Tão tempo ao lenscreen de trabalhar. Anda lá. Ah. Lentidão. Vamos executar. Para não termos aqui mais ninguém. Como eu digo. Nós estamos a esperar alguns recrutamentos aqui. Retalhinamentos. Muito bem. Mas acho que já agora conquistamos o Edibor. Até porque são dois turnos para chegar lá. Depois. Se não é para conquistar logo. São cinco turnos à espera. Não é? E temos onze para conquistar. Portanto. É melhor ir já. Eu diria. Pronto. Vamos então passar para o primeiro turno de hoje. E vamos às decisões do jogo dinâmico. Propriamente ditas. Todas as decisões que vocês já mandaram. E também as notícias relativamente a quem já preencheu. Uma nova vaga que estava por preencher. E também. Obviamente. Enfim. A outra notícia que eu tenho. Para vos dar. Que vai acabar por abrir também aqui uma nova vaga. Não pode ser porque a gente está. A gente está a ficar sem generais. Vamos estudar demais para o jogo dinâmico no futuro. E depois não vamos ter mais. É melhor adotar mais alguns. Então. Jogo dinâmico malta. Como sabem a semana passada o grande musul apareceu. Jack the Ripper que participou connosco. No jogo dinâmico durante muito tempo. Durante 15 episódios. O que foi bastante. Portanto. Mas. Infelizmente. A sua vez chegou. Já sabem. Quando os generais morrem. Lamentavelmente. Terão que sair do jogo dinâmico. Porque é o que faz sentido. Não é? A não ser que seja dentro das primeiras. Quatro semanas de jogo. Eu aí acho que é pouco tempo. E então dou uma segunda oportunidade. E então. Ficou a vaga de uma usula aberta. Agradeço sempre ao Jack the Ripper que o controlou. Por ter criado. O Discord. Que não só tornou mais dinâmico o nosso canal. Mas tornou também mais dinâmico. Sobretudo aqui o jogo dinâmico. Em si. Porque agora falamos muito lá. Sobre as decisões. E é um espaço muito mais agradável. Eu diria do que os comentários. Para toda a gente acompanhar. Toda a gente seguida. Dentro do jogo dinâmico. E também. A partir de lá. Podemos criar o nosso Conselho Tribal. Para poder discutir. Decisões. E tópicos de interesse. Gerais. Aqui. E que precisam de decisão. De decisões gerais. De todos os generais. Digamos assim. Dos líderes tribais. Da Confederação de Orques. E portanto. Abriu uma vaga. Essa vaga foi preenchida pelo grande Após Apocalipse. Um dos clássicos aqui do canal. Uma das pessoas que nos acompanha há mais anos. Após Apocalipse. Está de volta aqui aos jogos dinâmicos. Controlando. O Gazbag. Portanto. Foi o general que ele escolheu. O Gazbag está onde? Não sei. Eu já não sei. Em Imladris. Acho que está em Imladris. Não. Não está. É este general. É este general que está aqui. Ok. É. O Gazbag. Muito bem. É. Que ficou basicamente. Com as tropas restantes. Do. Do. Pois. Ele substituiu o Musul. Ficou como Man of the Hour. Basicamente. Ficou aqui. É. É. Ele quer controlar o Gazbag. Para seguir então. Aqui. Digamos. É. 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 Ótimo ter. Pessoas. É Paige. Muito obrigado. A outra situação. Que ocorreu. E que. Vai libertar. Mais uma vaga. É uma situação. Uma menos. Feliz. E é. Infelizmente. O nosso grande. Bruno. Catalano. também uma das pessoas mais leais aqui do canal e que segue com mais atenção tudo acabou por ter que desistir do jogo dinâmico por questões de saúde e questões pessoais que não o impedem de continuar ativamente com toda a dedicação que ele sempre nos dá no jogo dinâmico e isso quer dizer então que o seu general o Naglug fica liberto e com isso abre aqui uma vaga é muito triste porque de facto o exército dele estava quase pronto para ele começar a fazer as suas conquistas e a marchar e a atacar e tudo mais contra os inimigos mas foi mesmo nessa altura que lamentavelmente teve que basicamente desistir do jogo dinâmico pelas tais razões pessoais nós agradecemos imenso a tua participação Bruno infelizmente foi uma participação curta não deu para ver muito em termos de da ação mas já já contribuíste muito em termos de estratégias de sugestões dentro do próprio jogo dinâmico em termos táticos para onde seguir de o que fazer e não sei o que é e à volta do jogo do jogo todo nos teus comentários sempre foste um dos grandes apoiantes desta campanha desde o início com grandes sugestões informações dicas sobre a campanha que nos ajudaram sem dúvida a estar onde estamos hoje portanto agradeço mesmo Bruno espero espero que voltes aqui ao jogo dinâmico no futuro já sabes outras vagas certamente haverão mais tarde ou mais cedo e esperemos que por essa altura tudo já esteja melhor aí por casa e que estejas em condições para estar connosco porque é sempre é sempre uma grande perda perder-te do jogo dinâmico e portanto um grande abraço para ti muito obrigado por tudo e sério é sempre bem-vindo como sabes aqui ao canal como é óbvio agora abre então uma vaga para o jogo dinâmico malta nós temos 5 basicamente tínhamos uma quinta para preencher no último capítulo ficou preenchida após o avocalipse mas agora com a desistência do Bruno abre então uma quinta novamente e portanto eu abro a vaga já e fica aqui publicamente disposto então a esta situação e que temos uma vaga aberta para quem quiser participar volto a repetir para quem não sabe o que é que o jogo dinâmico é e em que é que consiste basicamente vocês controlam um general na campanha e decidem tudo em termos de cidades que querem que ele conquista ou domínios ou castelos o seu exército os recordamentos que querem para ele os movimentos que querem que faça na campanha também em termos de se conquistarem alguma cidade das cidades conquistarem podem escolher uma para se tornarem os senhores dessa cidade e depois gerirem tudo a nível de construções a nível de guarnições e tudo mais podem também decidir qual é a personalidade que querem para o vosso general Silverous Redfall enfim tudo isso é à vossa decisão desde que controlem um general para controlarem um general têm que escolher um dos que estão disponíveis para o controle até enfim até quando quiserem desde que sejam os primeiros a comentar no vídeo em que abre a vaga portanto que é basicamente no vídeo de hoje ok nesta parte se não estou em erro 16 17 dos orques portanto no vídeo de hoje em que eu estou a dizer isto os gerais que estão disponíveis para controle são então o Shagul que está aqui em Holling Gate o nosso herdeiro Burds o senhor Burds de Goblin Town que nos foi sugerido pelo que enfim não foi sugerido não que eu não sugiro muito porque na boa verdade ele se por acaso morrer o nosso alto chefe o grado ele passa a ser controlado por mim porque eu é que controlo os generais os generais líderes da fação portanto tem sempre essa ressalva depois livre para controlar também está neste caso o Naglug que fica agora livre e pronto e o Musur que eu acabei de aceitar no jogo no jogo em si para adoção também portanto repetindo Shagul Lord Burds com essa tal ressalva Naglug e Musur são os generais que estão disponíveis para o controle do jogo dinâmico se querem-se os primeiros a participar nesse jogo dinâmico tem que ser então o primeiro a comentar com o nome do general que querem controlar aí nos comentários depois é só esperarem pela minha resposta a aceitar tal proposta de participação no jogo dinâmico e depois podem enviar as vossas leis sempre até ao sábado seguinte a meio da tarde por favor que é para eu no domingo de manhã que é o dia em que eu tenho mais tempo para gravar estes vídeos o posso a fazer com calma e já tenho as vossas decisões aí entretanto já tínhamos discutido as decisões que habitualmente são sempre aceitas porque vocês por norma são pessoas sempre com bem 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 conscienciosas pronto isso era o que eu queria dizer então relativamente aos novos acontecimentos aqui no jogo dinâmico de saídas entradas e tudo mais agora relativamente ao jogo dinâmico em si e decisões feitas e propostas pelo jogo por vocês no próprio jogo dinâmico portanto Museluk que ainda está a acabar os seus comportamentos em Moria quero trazê-lo para cá não é? para apanhar o exército e ele ainda pede um Warg mais uma catapulta e o resto em cantaria pesada e ele diz também que para já como ainda vai demorar muito tempo para recrutar este troll neste caso 20 turnos ele diz para desistir e para já recrutar um arqueiro no seu lugar e portanto é isso que a gente vai fazer precisamente e já temos aqui um Warg para recrutar portanto vamos já pôr estes senhores em recrutamento para ele ficar pronto pronto e ele diz que assim fazendo o resto do recrutamento de infantaria pesada que em breve poderá estar livre para seguir então para os lados da Indúmia e dos anões e dos elfos silvestres que ele tanto pedia eu até vou dizer uma coisa eu acho que vou trazer esta infantaria pesada para aqui já que o Naglog não está a ser usado no jogo dinâmico neste momento vou fazer isso e vou trazê-lo com o Naglog pela simples razão de que eu já vi que aqui no jogo dinâmico no jogo dinâmico neste jogo simplesmente é muito difícil conseguir pôr a malta a trabalhar bem olha Goblin Archers comparado com estes são um bocadinho melhores vou recrutar se calhar um destes em vez deste para o para o Coiso para o Muslook acho que é melhor vou recrutar aqui em Karas Galadon e depois chego para lá não que seja com ele próprio se calhar as tropas ficam desleais como a gente já viu e é por isso que é muito importante fazer o Naglog com estas duas infantarias que lhe restam já que ele pediu também isso e podia se calhar até trazer este Warg também e assim não tinha que estar a recrutar aqui e depois é só é uma questão de retreinar pronto até é melhor recrutar aqui o resto da infantaria ficar a retreinar quem pode pronto é melhor para todos acho eu pronto e agora vou-me desfazendo deste exército neste episódio para as pessoas que ainda estão à espera de recrutamentos porque como o Naglog saiu do jogo dinâmico a gente tem que cruzar as tropas dele para já não é? ah uma coisa sobre quem participar agora e quem quiser ficar com esta última vaga que o Naglog libertou basicamente vocês não podem decidir para onde é que querem ir num ponto de vista geral porque nós estamos a fazer guerra de partida neste momento foi decidido também pelo Conselho Tribal em que três exércitos estão concentrados na frente nordeste contra os anões e elfos silvestres neste caso quem está concentrado é o nosso alto-chefe portanto eu próprio será em breve também aqui o Mausag e também o Musu que está aqui abaixo dos recrutamentos na frente leste temos na frente oeste aliás contra Arnor eventualmente contra os altos elfos temos o Musrad o clássico Musrad e temos também o o que está o o o o que está a começar a pensar nos seus recrutamentos também agora quer dizer que esta terceira pessoa que vier que vier para aqui vai para aqui portanto a nova vaga tenham em consideração quem quiser ficar com ela terá que ser conquistas em Arnor em cidades de Arnor portanto é só escolher obviamente escolhem a cidade que querem mas terá que ser de Arnor ok pronto era só isso que eu queria dizer em termos de conquistas pronto depois mais decisões desculpem lá que agora estou maqui a guiar pelo livrinho novo e este é um pouquinho diferente do outro onde eu tomo as minhas notas já não tinha espaço mesmo alta Muzrad ele pede algumas coisas novas em termos de conquistas ele diz que quer ir para Kamehprin e Kardum primeiro para Kamehprin eu não sei exatamente onde é que é Kamehprin muito honestamente eu acho que vou ter que usar este espião para tentar descobrir onde é que é porque eu não faço a mínima ideia cálculo que seja para aqui temos que espiolhar e ver não é felizmente não posso recrutar mais espiões acho eu acho que nem tenho onde recrutar talvez ali da Endume que é um castelo bem desenvolvido não também não dá só tropas pronto olha não dá não dá está bem não problema pronto ele diz para levar o exército dele para Imladris a retenar todas as unidades portanto este exército é o que a gente é o que a gente eu acho que as tropas deram para aqui acho que sim para o o Mausar exatamente exatamente o que eu tinha dito que foram as boas que restaram do exército do Muzul basicamente para vir para aqui acho eu pronto ele diz para abrir para Imladris para retreinar depois vamos tirar estas tropas de lá a guarnição e voltá-la para cá ele diz para retreinar tudo em Imladris que foi possível e depois substituir basicamente as unidades de Levy Goblins que nós temos mais debilitadas que é esta de 159 e outra 200 por unidades pesadas de Goblins que nós ainda não podemos recortar em Imladris atenção ele pede no entanto para construir aqui e ir construindo edifícios que nos dêem eventualmente acesso a unidades de infanteria pesada temos que começar com o Camp Guard basicamente que depois eventualmente poderá ser desenvolvido no futuro mas pronto nós poderemos depois se calhar recortar em Ostork tropas para seguirem para Iole e por aí fora e tudo mais estas catapultas estão aí para usar a Cala mas agora já não é preciso portanto porque basicamente enfim se calhar numa delas até vou dar aqui ao Maus aquele frio que o exército já pronto já pode seguir para os elfos hoje acho que sim acho que é o que faz sentido no caso o Pax se calhar faz sentido ir para Ostork ele diz para ir retreinar para uma cidade ou para um castelo eu acho que Ostork é o melhor sítio para ele fazer onde tem acesso a mais unidades e portanto em termos de treinamento também calculo que seja o melhor sítio portanto é para lá que a gente vai ele diz também que quer então depois reformular o exército dele com 4 Heavy Goblin Alberts 2 Cave Trolls 2 Goblin Heavy Infantry 4 requejos à escolha e depois o resto deixar espaço para mercenários nós vamos primeiro pôr o Pax em Ostork ver o que é que se consegue retornar ou salvar e depois obviamente tentar retirar aquilo que não dê para salvar basicamente acho que é melhor fazer isso ele quer ir para Kamathurin também e atacar Arnott portanto estar na frente do Noroeste portanto vai conquistar Kamathurin em conjunto com o Muserat quando os dois estiverem prontos para o fazer muito bem e é isso por parte do novo membro Kazbag o Mausag não tem decisões novas é só livre com o recrutamento de candidatos de elite e semi-elite já está basicamente recrutado e depois seguir para os elfos silvestres para onde ele irá seguir também e irá levar com ele eu penso esta catapulta acho que faz sentido acho que faz muito sentido seguir para aqui no próximo turno juntamos as forças aliás acho que já podemos sair daqui parece que não um gajo destes para ficar para trás posso estar que não gosta muito que a gente tenha saído daqui tem um gajo tem um gajo e ele já fica com contentes pronto ah tinha também aqui uma sugestão de alguém que surgiu no discord também com o nome Shagul acho que houve aqui uma confusão em termos de participação no jogo dinâmico não percebeu muito bem as regras que eram para fazer mas ele sugeriu-nos precisamente para aqui para o próprio Shagul investir um bocadinho se calhar na na guarnição porque Hollingate é um bom sítio de defesa para Moria e eu concordo com ele portanto obrigado por essa sugestão agora certamente não irei investir já 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 até porque primeiro a prioridade aqui é acabar o sítio de defesa para Moria para o Musul mas depois mal o Musul tem o seu exército eu acho que vou fazer isso deixar um exército de defesa regional aqui do sul que é como ele diz e bem para casos de Arnor começar a avançar por aqui para já não é grande ameaça porque isto aqui são regiões rebeldes ainda e portanto calculo que Arnor ainda tem aqui a conquistar para poder avançar contra nós mas nunca nunca fiando nunca fiando e portanto acho que é melhor assim é melhor a gente ter essa tal guarnição até porque agora que estamos a começar a sair do centro das montanhas nebulosas basicamente também estamos a abrir caminho para que os inimigos que caem em cima de nós não precisarem de investirem sem dúvida em enfim em sítios em exércitos de defesa regional pronto vamos passar então para o turno seguinte ah esquece muito da aliança uma última vez com a Isengard que é difícil porque as nossas relações diplomáticas com o mundo não são muito boas nesta campanha de maneira alguma com ninguém por cima enfim não me esqueceu é a primeira coisa que vou fazer já no próximo turno é isso mesmo é enviá-lo para o sol 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 vamos mesmo à própria capital de Isengard pelo menos vamos falar com o Saruman no próximo turno sim senhora Mordor está a avançar contra Rohan e assim já estamos a ficar com as fronteiras limpinhas aqui não gosto de vocês direitinhos neste teste realmente está quase pronto não acho que o Stork deixe-me só ver aqui uma coisa em memória acho que agora já não precisamos de Orcs pois Arqueiros ainda eram dois ainda era aquele que ele pediu mais outro por quatro turnos acho que esperamos por outro não eu diria que sim falta aqui a catapulta também pronto o resto é infantaria pesada muito bem vamos ver aqui o Gazbag que já está em Ausstork agora o que ele tem aqui é que é possível retreinar não é alguma coisa portanto vamos retreinar primeiro e o que ele não puder retreinar vamos deitar ao lixo que são basicamente estes mercenários os mercenários todos não dá para retreinar de forma ficam só estes escanhar estes também não estão maus estes já estão muito debilitados estes também são mercenários portanto não vão dar para retreinar só se for a armadura pronto ele fica bastante debilitadito aqui realmente mas vamos recrutar aquilo que ele pede já ele não quer material de artilharia portanto não vamos recrutar se calhar há aqui coisas de Ausstork desacala que eu posso trazer para ele vamos precisar se calhar é do vamos já ir passar a burg aqui vamos precisar se calhar é do coisa aqui do nosso Lord Burds para vir trazer algumas tropas para ele vamos ali a Zakkala ver o que é que já podemos trazer para ele infantaria pesada não tenho mas posso lhe trazer por exemplo um Cave Troll acho que não vale a pena estar trazendo os dois até porque este aqui é de ouro quando ele retreinar vai ficar espetaculado 20 Trolls de ouro 12 Trolls de ouro são espetaculares trazemos este e já não há muito mais que ele possa trazer honestamente para ele portanto os Cave Trolls ele já tem arqueiros à escolha não tem arqueiros aqui só tem tipo skirmishers Goblin Albert não tem Goblin Heavy Infantry vai ter que esperar para recrutar também vão ter que esperar aí vão ter que esperar um bocadinho a Zvig também pode dizer Dendu mas este é mais arriscado daqui é um caminho muito longo dois por um pois lá está é daquelas coisas não dá para arriscar vamos manter o cerco unidades básicas que eu tenho por amor da santa e por este turno está tudo feito mais uma vez parece já estão os movimentos todos feitos esqueci-me deste espião ah a câmera de brinde está ali boa ok está mesmo ali pertinho de nós tem uma forcita que não é grande coisa nós já vimos no último episódio graças a Deus que contra Arnor ainda que a gente tenha levado uma cosita ali era um full stack se a gente apanhar exércitos normais de Arnor eu acho que não é tão dramático aliás acho que nem se pode comparar aos elfos aos anões honestamente apesar de que os anões estão-me a surpreender muito eu acho que se a gente tiver tropas de elite contra anões e trolls a gente até aguenta bastante bem contra eles eu diria desde que se apanham obviamente exércitos pequeninos ainda não apanhamos nenhum full stack se bem que já apanhamos quase um full stack a depender de Dane Doom mas pronto lá está Dane Doom é Dane Doom não é? é um caso especial vamos falar com Isengard Isengard Saramana olha vai ser a minha última tentativa atenção atenção não dá não dá não dá as gás estão convencidos em não fazer isto em não aceitar a porra nenhuma ah meu a sério que a gente não chega ali está bem está bem nós vamos passar a Burk também dois turnos para chegar lá está bem está bem está bem aqui ainda não temos acesso aos recrutamentos que queremos também vou aqui só para buscar um troll honestamente mas pronto olha menos mal aqui nós vamos tirar esta malta agora não sei como é que eu vou conseguir tirar a malta e ao mesmo tempo ter acesso em Ladris isso retreem hein e então era estes e estes vocês vão fazer debanding eu não confia nestes gás cá fora meu sabe que eles ficam muito leais vou trazê-los para o Rocha para uma entretanto se calhar ah pronto tem aqui arqueiros que eu podia se calhar até trazer para aqui faz sentido faz sentido faz sentido vou continuar a recrutar aqui tropos que eu vou prestar depois para substituir para o meu alto chefe pronto vou jogar só mais um não sei o que aconteceu aqui foi tudo preto acho que foi aquele espião meu é de ter sido ficou ali no meio do caminho no meio do caminho aquele de Kamehsbrin mas eu não quero que ele se mexa mais honestamente onde está está ótimo é eu nunca eu nunca fui é Não, não preciso de mais. Estas são as últimas tropas que restam e depois isto já está pronto. Está pronto, basicamente. Mas também aqui o que lhe falta é mais um arcade e mais uma infantaria. Acho que vais ter que rever bem isto, Muslook, porque já tem aqui mais tropas do que aquelas tupetes. Observa bem isto e vê se queres só juntar e depois está pronto e depois já podes seguir, eu penso que sim. Acho que temos que ir ali a Ostork, levar um Prowl. Caramba, esqueci de me mexer nestes, vocês vão para Ostork também. Acho que por um turno pode ser que ninguém se revolve, vamos ver. O Prowl também é muito arriscado ainda. O que é um Budsery para ter acesso a mais um espião? Sinceramente estou com falta de espiões neste momento. O que é que se fosse a fazer nestas novas cidades que a gente foi conquistando? Portanto em Lodge, vou meter um bocadinho de comidinha ali. Malte, acho que vou jogar ainda mais um. Só mais um. Só mais um. A ver se tem estes arqueiros aqui hoje. E já está. E assim começamos a andar com mais coisinhas. Vai ficar um pouquinho grande, mas fica ao menos as coisas limpinhas por hoje. Que é para não ficar nada pendente. Volto só a recordar, malta, que está então aberta agora uma vaga no jogo dinâmico para quem quiser participar. Já sabem, o primeiro a comentar é aquele que fica com direito a participar no jogo dinâmico deste comento com o nome do general que quer controlar. Eu já vou rever a lista com vocês já a seguir. E pronto. Boa. Basicamente os 4 arqueiros que o Gazbag pede, já estão. Agora olha, ir recrutando aqui a infanteria que ele pede. 2 Goblin Heavy Infanteria, fica só um para recrutar agora. Pronto. Aos pouquinhos para... A gente vai conseguindo. Este é o Troll. Eu vou deixar aqui a escolha. Vou cortando mais destes que posso depois levar para Norte com o Naglo. Para trazer para Imladris. E vamos movimentando assim. Mas se queres esperar por este último Goblin Archer e queres substituir alguém ali, o que restar eu levo para Norte. Para o Muserad aqui, porque ele também está a pedir alguma infantaria pesada. Portanto, nós vamos... Carago, então... 5 para 1. Acho que dá. Boa. Será a burga nossa? Eu não tenho nada aqui em termos da personalidade do... Do Cozo. Do Mausag. Portanto... Vou pôr saco. Mas diz-me se esta quer as cidades ou não. Mausag depois. Porque é importante eu saber. Vamos pôr aqui um Shrine of Malchor. Pôr as taxas em Low. Para ir já aumentar a nossa... As nossas coisinhas para aqui. E assim... A nossa primeira conquista contra os elfos silvestres está feita. Agora diz-me para onde é que é a seguir. A seguir. Temos Erindolan. Erinond. Temos também aqui Leodolt. Enfim. As florestas começam a cair. Quiddibor também cairá no próximo episódio, certamente. E assim é, malta. Vamos terminar por aqui. Estamos com um episódio muito grande. Vamos só mostrar aqui a lista dos generais disponíveis então. Temos o Shagulling Olingate. Temos o nosso... Lord Boots em Goblin Town. Em Ostork. Em Ostork não. Neste momento eles até estão a caminhar de um lado para o outro. Como já sabem. Temos também disponível ainda. O Nagluk. Que está em Moria. Também ali. E o Musur. Que está em Rakiaburg. E portanto, assim é. Malta. Querem participar? Sejam os primeiros a comentar. Aí em baixo com o nome do general. De resto. Não se esqueçam de acompanhar outras xerxes estão no canal neste momento. Já sabem. Às... Segundas... Aos sábados. O Medieval King de 2012. A Ana Domina com o Sacre Verde Romano. Terças-feiras desta campanha. O Medieval King de 2012. A Ana Domina com o Sacre Verde Romano. Quintas. Napoléon Tottenham com a Prússia. Não se esqueçam de ver a segunda. É a sexta. A segunda. A segunda. A segunda. A sexta. Smackdown. Do WWE. 2K 18 Universe Mode. Essa grande série. E também não se esqueçam de ver no último domingo. Houve aqui o Pay Per View especial exclusivo do Raw. No canal Extreme Rules. Foi um grande evento a não perder. Para quem ainda não viu. E é isso. Malta. Fiquem bem. Um abraço, um abraço e até a próxima!